O Museu Marítimo, que vai ser instalado no Rio de Janeiro, tem previsões para 2022-2023. Como estão as tratativas e a obra a ser feita? Exatamente, Nívia. Pelo nosso cronograma, a intenção é, até o encerramento dos 200 anos da Independência, nós realizamos a inauguração do museu. Nós agora já estamos num passo que foi muito positivo no ano de 2018, relembrando que em 2017 nós fizemos o lançamento na mídia do projeto conceitual do Museu Marítimo e agora no ano de 2018 nós conseguimos a aprovação pelo Ministério da Cultura da Lei Rouanet. Ou seja, com a Lei Rouanet nós temos, que é uma lei de incentivo fiscal para eventos culturais, nós estamos na fase de captação de recursos, a captação de patrocinadores, pessoas físicas ou jurídicas, para que a gente possa continuar com o processo de executivo da obra, executivo de questões de museografia, do próprio prédio, da obra de construção. Então essa é a nossa fase. Nós estamos disponibilizando no site da Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação informações sobre o museu e informações sobre as atividades culturais da Marinha. Legenda Adriana Zanotto